Fala pessoal, tudo bom com você? Está começando mais um vídeo aqui no canal E você que quer assistir Globo ou USB-T ao vivo do seu celular, do seu tablet, computador, de onde você quiser Basta você ter internet, nesse vídeo você vai saber A gente está aqui no computador Globoplay A Globoplay tem um aplicativo dela que você baixa na Play Store, tá bom? O Globoplay, você pode botar a Globoplay ao primeiro, tá bom? Você pega e baixa Muita gente acha que isso aqui é pago, ah, não é pago e tal Não é pago, tá bom? Tem sim aqui as partes que você paga Mas tem onde você só assistir TV Não precisa baixar nenhum outro aplicativo para assistir a Globo Mas só dá para ver a Globo, aqui ó Aí você vai entrar, a mesma coisa vai estar no celular como no computador Você procura aqui agora na TV Você clica E vai aqui, ó Tá passando aqui ao vivo aqui, a Globo ao vivo Eu não vou colocar aqui o áudio, tá? Aqui você aumenta a tela E aí você te... Quando que ele vai abrir todinho, tá bom? Ó, tá vendo? Essa aqui Mas só vai funcionar se você tiver internet, tá? Muita gente, ah, eu quero assistir a Globo e não sabe Não é pago Se você quiser assistir a novela, a resumo da novela que você perdeu Algumas novelas antigas Aí sim é pago, tá bom? Que tem Mas se você quiser assistir ao vivo Você não precisa pagar nada Só tem internet, ok? Essa é a Globo A Globo A Globo Ela tem o aplicativo dela própria Ok? Eu vou deixar no link na descrição aí Esse site aqui, tá? Mas vamos lá Para o SBT Estou aqui, ó No SBT Ok? Esse aqui é o canal do SBT Tá passando aqui Nesse caso aqui Eu não sei se tem aplicativo Eu já procurei Não achei, tá bom? Aqui tem algum resumo Do último vídeo do Danilo Gentili, tá? No programa Mas aqui, ó O SBT Ao vivo Você assiste aqui, ó Esse site aqui Pode pegar no seu celular Ou no computador Ou tablet, tá bom? Esse aqui Não precisa de aplicativo Talvez tenha O aplicativo Mas eu não fui atrás, ok? Para você que quer assistir Jogos Novela O SBT Jornal Esse é porque Esse site é muito bom Eu vou deixar esse site aí No primeiro link na descrição, tá bom? No primeiro comentário fixado aí também Os dois sites, ok? Muita gente quer saber Como assistir E acho que tem que baixar Alguns aplicativos Que é muito ruim E você não consegue assistir nada, né? Esse foi o vídeo Espero ter ajudado você, tá bom? Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Que vai ajudar muito Valeu Falou pessoal Falou